A carinha da fraca, nossa, se você acaba me matando, você não vai se der, eu tô imacinando Vixe, se você acaba me matando, você não vai se der, eu tô imacinando Gente A carinha da fraca, nossa, se você acaba me matando, você não vai se der, eu tô imacinando Tschüss BETH 4 2 2 2 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?